E a celebração do Corpus Christi Vêneto, como é que isso se desenrolou, aproveitando a nossa data e também foi pedido por alguns amigos aqui do canal, pelos meus alunos, para falar um pouco mais sobre isso como aconteceu lá no Vêneto, um pouco da história sobre esse que é um feriado religioso importante para os cristãos vamos lá então, antes disso curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações sempre deixa o seu comentário aqui no final de todos os vídeos, pode ser um emoji, qualquer coisa porque ele acaba ajudando bastante o canal, mostrando que tem interação, que você gosta dos vídeos então não esquece disso, tem um botão também, valeu, que você consegue deixar aí um valor que você quiser e óbvio, eu sou o Fernando Menegates, esse aqui é o canal Lenguamare, já te convido para ficar no vídeo até o final olha só, eu fiz uma pesquisa em relação a esse, hoje em dia, feriado, mas enfim sempre foi uma celebração enorme, uma grande celebração para o ocidente, para os cristãos e claro que ela não deixou de ter importância aí na República dos Vênetos então eu gostaria que com base na pesquisa que eu fiz, falar algumas coisas, trazer alguns detalhes interessantes importantes a respeito do Corpus Christi Vêneto, olha só, o controle das associações religiosas e leigas era certamente um dos objetivos do ritual cívico Vêneto sobretudo para o Corpus Christi, chamado naquele tempo de Corpus Domini impunha-se a necessidade da centralização do cal e da plena assunção pelo regime republicano da celebração eucarística solene a festa do Corpus Christi, ou seja, de Corpus Domini havia sido introduzida em Veneza com o decreto de 31 de maio de 1295 portanto está aí, em 31 de maio de 1295 é que se introduziu aí essa festa, essa celebração de Corpus Christi na Sereníssima República de Veneza isso foi feito evidentemente pelo maior conselho que era praticamente como se fosse um senado hoje em dia a festa então de Corpus Christi, Corpus Domini conquistou um papel de destaque no ritual cívico da Sereníssima República de Veneza quando a solene procissão eucarística foi introduzida pela primeira vez pelas ruas da cidade no ano de 1407 1407, pessoal, foi, digamos, a primeira solenidade feita em honra a essa celebração com o objetivo, então, explícito, óbvio, de honrar a Cristo e a pátria e existia, então, incidito em latim pro reverência, glorioso, Iesu Christi Domine Nostri et Honore Patria bem, a condução dos ritos cívicos era confiada a um magister core membro do clero escolhido pelos procuradores de São Marcos e nomeado pelo doge o mestre de cerimônias não só cuidou das funções na Basílica de São Marcos mas também das procissões na praça em particular as de Corpus Christi, Corpus Domini e também lá da Sexta-feira Santa nas quais um caixão contendo, segundo os costumes litúrgicos locais o Corpo de Cristo que era levado para o enterro então eles tinham essa tradição nesse dia, no dia do Corpus Domini, Corpus Christi nós conhecemos no Brasil como Corpus Christi eles faziam essa grande celebração na praça de São Marcos principalmente e com um caixão eles levavam um caixão que representava ali como se tivesse o Corpo de Cristo ali dentro para fazer um enterro, um enterro sagrado porém, muitos, muitos são os relatos que nesse dia se colocavam coisas dentro desse caixão não obviamente exatamente um corpo mas eles colocavam relíquias encontradas aí durante todo um período dentro desse caixão o que eram essas relíquias? não era obviamente tesouros, nem moedas, nem nada disso não tinha nenhum valor, digamos, monetário que nós conhecemos hoje como relíquias essas relíquias eram objetos santos principalmente objetos santos que, segundo a tradição fizeram parte aí de Jesus Cristo por exemplo, pedaços de panos, de roupas que teriam pertencido a Jesus Cristo pregos que foram utilizados na crucificação enfim, espinhos da coroa e assim por diante todos os objetos ligados a Cristo que eles foram conseguindo aí ao passar ao decorrer dos séculos e trouxeram para o Vêneto principalmente para ficar lá na capital Veneza então, em muitas celebrações religiosas de tamanha importância eles demonstravam essas relíquias aí muitas delas não só ligadas a Cristo eles tinham outras relíquias de santos por exemplo, São Marcos enfim, mas especialmente aqui então relíquias que estavam conectadas à figura de Jesus Cristo eram mostradas para o público nesses dias santos então, em Veneza a procissão do Corpus Domini ou Corpus Christi não era apenas um ritual de unidade mas também uma exaltação externa da magnificência do Estado e enquanto o acesso a Jerusalém era ágil a comunicação da profunda relação que a cidade mantinha com os peregrinos em viagem à Terra Santa então, existia obviamente um fator religioso muito forte por trás disso mas também digamos um certo status um certo status de mostrar o quanto gloriosa era a Sereníssima República de Veneza com todos aqueles desfiles com toda aquela beleza e também porque não com todo aquele digamos arsenal com toda aquela organização festiva que só um grande Estado rico consegue fazer nós temos aí hoje em dia por exemplo os Estados Unidos fazem grandes celebrações principalmente no dia da independência e assim por diante mais ou menos funcionava assim até mais bonito na verdade naquele tempo era mais bonito para falar pelo menos com o que a gente vê das pinturas e dos relatos daquilo que a gente lê não era uma coisa até tão fria como é hoje naquele tempo existia um algo um pouco mais uma aura um pouco mais sagrada naquele tempo era até mais bonito então servia para dois propósitos sim o propósito religioso mas o propósito de Estado para mostrar para as pessoas o quão grande magnífico e glorioso era o Estado uma por ser rico e outra também por venerar enfim a Cristo e assim por diante espero que você tenha gostado aí do vídeo de hoje em homenagem especialmente ao feriado a celebração do Corpus Christi eu desejo um bom feriado para todos vocês para você que é cristão ou se você não é cristão enfim um bom feriado a todos e não esquece de curtir o vídeo de se inscrever no canal e claro deixa aqui o seu comentário que sempre é muito valioso tchau tchau truco